É isso mesmo galera Lapse como nova suporte, tá? Pro mês de março Lembrando que ela vai ser a nova Taimanin de abril, tá? Já tô confirmando pra vocês que a Lapse vai ser a nova Taimanin lançada em abril Então, se você quiser se preparar pra abril Farm tudo, todos os recursos em março Vamos lá, vamos apertar pausa aqui pra ver a suporte antes Dá uma olhada aqui Ó lá Bom, quando você performa um ataque melee Tem 10% de chance pra aumentar o dano Do ataque em 160% Aumenta a velocidade dos personagens tipo demon em 14% Isso faz com que personagens Taimanin's melee Ganham muito mais destaque do que Taimanin's ranged Nesse momento que o jogo se encontra Passiva, reduz dano recebido de todos os inimigos em 24% Pra todos as Taimanin's aliadas do tipo demon Ou seja, ela é claramente uma suporte pra você colocar na sua lápis Que eu acho que a lápis vem a demon tipo azul Por que? Porque a Spinel, a suporte dela é vermelha A Spinel tem o cristal do poder vermelho E ela veio vermelha Já a lápis, a suporte dela é azul O cristal de poder dela é azul E eu acho que ela vai virar azul Se ela virar azul Essa suporte é ideal para ela Principalmente que ela vai vir em abril Como uma Taimanin com foco em ser Tanker, suporte, healer, curandeira e buffer De buffar o time E talvez tenha algum debuff pro inimigo também Tá? Então nós não sabemos Isso é uma especulação do que eu acho que ela pode ser Mas que ela virá em abril E isso é com certeza Beleza, tá? Vamos lá Ó o buff lá em cima Ó lá, de novo Pera aí Calma aí Quando a bandeira é plantada no inimigo Dá 260% de dano Beleza E teleporta do local Deixa eu verificar aqui de novo Esse buff de dano Tá subindo por causa da suporte Não é? Porque a suporte aumenta o dano Talvez Não, acho que esse buff é da Alina mesmo Vamos ver Ó, ativou Caiu A bandeira lá Olha lá a bandeira Caiu de novo Beleza É legal a ativa dela Legal Bom, ela vai custar O preço De uma suporte lendária Porém Ela não é uma suporte lendária Mas todas as suportes Que vem Antes Do lançamento da Taimanin Dessa suporte Elas vem com esse preço Beleza? Então Vai custar 500 gemas no gacha Dela de 10 em 10 Porém Tem aquela promoçãozinha Que você gasta 250 gemas No primeiro roll de 10 E Tem a sorte de vir Ela Teve gente que teve sorte De Nesse do Da Maika Vir a suporte A arma Da Maika A suporte lendária da Maika A arma lendária da Maika As duas URs Num gacha só No primeiro Ainda Então Tipo No gacha não No gacha de 10 250 gemas Então o cara Gastou 250 gemas E pegou a suporte lendária A arma lendária da Maika Então é sorte mesmo galera Tá Eu gostei bastante Pra quem falou que era Não É Como que é Ah é Censurado Não tem censura aqui galera Olha só Aqui ó Na parte promocional Ó Foi assim que foi divulgado Beleza Assim ó Foi assim que foi divulgado Tá Assim Ah tem faixa Aqui não sei o que E tal Falei galera Isso é da parte promocional Sempre foi assim Quem tá chegando Algo O jogo tem 4 anos 3 global Tá Lembrando O servidor global É um só Então o jogo era Somente no Japão O jogo abriu portas Pro global E virou global É um servidor só Japonês Chinês Coreano Telandês Brasileiro Americano Europeu Todos jogam no mesmo servidor Beleza Então Quando eles fazem divulgação Eles colocam lá Isso daqui Na divulgação Fica assim Com a faixa Tal Entendeu Na divulgação A parte final No iOS No iPhone Ele continua com a censura Mas no Android E na Steam Não Não tem Então muita gente Poucas pessoas Replicavam mentiras Principalmente em grupos Do Facebook Que eu fiquei sabendo Eu vi prentes A galera Replicando mentira Falando que a Galvin Tá censurando É mentira Olha só Tem censura aqui Não tem galera Tá Não tem Então olha só Procurem ouvir fontes confiáveis Que nem aqui o canal É uma fonte confiável Onde vamos falar a verdade Onde eu sempre trago a verdade Até porque Eu criei o canal Porque eu cansei de ver gringos Mentindo pra caramba Tá Sobre o jogo Então Essa suporte Eu vou olhar aqui de novo Tá O efeito que ela faz Porque ela tem A passiva Que é interessante Mas pra usar a passiva Tem que usar suporte Como principal Tá E E sabemos que Suporte azul Tipo demon Pra usar como principal Tem melhores aí Vou explicar Por exemplo Supondo que a lápis Venha demon azul A lápis vai vir em abril Com certeza É um fato Tô dando certeza pra vocês Eu tô afirmando A lápis É a nova taimani Lançada em abril Beleza Então Farm em março inteiro Pra se prepararem Pra evoluir a lápis De vocês Em abril Pra lá 81 Bom É Se ela vier demon azul Temos várias suportes Muito melhores Do que essa Pra usar como principal Como suporte principal Tá Aqui Qual que é a vantagem De usar ela como principal É a redução de dano De todos inimigos De 4% Só pra aliados Tipo demon Ou seja Se no seu time Vai ter a lápis A spinel E a kirara As 3 são demon As 3 vão receber Essa redução de 4% A kirara Já com a minha build Já tem dano nulo Já não recebe dano Com isso Então não vai fazer diferença Mas pra lápis Vai Cara Então Essa suporte aqui Equipada Equipada na lápis E na spinel Vai fazer diferença Pra duas Principalmente Pra spinel Que é combate Corpo a corpo Ela tem O maior dano De skill Do jogo E se ela tiver Redução de dano Recebida Vai ficar Destruindo inimigo Recebendo pouco dano Vai ser ótimo Pra ela Tá lembrando Que aqui A lápis Vai dar muito dano Porque olha só A lápis Ela é melee Certo Então Ela tem 10% De chance De ganhar De receber Aumento de dano Do seu ataque Em 160% Então ela vai dar dano E também Ela vai aumentar A velocidade Dela em 14% Tem tempo aqui galera? Não tem Tá vendo aqui algum tempo? 20 segundos 10 segundos Não Esse aumento De velocidade 14% É fixo Equipou essa carta Em qualquer slot Sub Então a parte de cima Aqui galera Funciona Em qualquer slot De cartas De suporte Se você colocar Como sub Vai funcionar Pra funcionar Essa passiva Aqui embaixo Essa carta Ela tem que ser equipada No slot main Principal Beleza? Então Pra funcionar A passiva Aqui embaixo Tem que ser equipada Como principal Tá? Mas pra funcionar A parte de cima Aqui Qualquer slot Sub Funciona Tá bom? Então Essa parte de cima Já é ideal Eu só iria usar Ela como principal Pra pegar Essa redução De 24% Em todos os aliados Tá? Do tipo Demon Tem uma suporte Muito boa Que reduz Dano também O que eu posso fazer? Eu posso Deixar a lápice Full Defesa Com Magatama De defesa E aí sim Vai ter uma hora Ou outra Que ela vai dar Um dano absurdo Mas O aumento De velocidade De ataque Que é interessante Porque se Ela tiver Com alguma Carta Que ela aumente A cura dela Ou se ela tiver Alguma skill Que aumente A cura dela De acordo Com o ataque Que ela dá Ou se você tiver Com uma felícia Equipada E a felícia Ela cura De acordo Com o dano Que o time Dá Também Então É muito eficaz E essa velocidade Aumentada Não está especificando Se é o ataque Ou o movimento Ou seja Total Ela pode se mover Rápido Também 14% Mais rápido De movimento Pode ser Também Vamos saber Isso Só Em março Quando a carta Ser lançada A gente testar Ela Tá? Mas Tenham certeza A lápis É a nova Taimanin de abril Se preparem Tá? Farm muito em março Vou ficando Por aqui Até o próximo Vídeo Antes Tem meu discórdia Aqui embaixo Do meu servidor Se quiserem acompanhar O servidor Tem muitos jogadores Lá também Tá bom? Eu ajudo vocês Também Se tiverem alguma dúvida Nossa Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Falou